O que foi? Calma, calma. Calma que você vai no brinquedo, tá agoniada gente, vai no brinquedo. Aí está a Manuela brincando gente, ela ficou com medo de eu não deixar ela brincar, ela achou que tinha que pagar né, mas graças a Deus não precisou pagar pra ela brincar aí. E ela tá aí brincando gente, aqui onde a gente tá é o Habibs, é a primeira vez da Manuela no Habibs gente, e ela ficou muito feliz, ela gostou muito de brincar aí. Então acompanha aí o restante do nosso dia de vlog de aniversário da Manu. Tá bom, tá bom. Misturar. Tá bom, já misturou. O brigadeiro, que bonito. Depois que a gente saiu lá da casa das formigas, fomos pro shopping que fazia muito tempo que a Manuela não vinha gente. Ela vem nesse shopping da última vez, ela tinha 3 aninhos. Aí a gente veio aqui com ela um pouquinho. Esse foi um pouquinho de vlog de aniversário da Manu aqui, espero muito que vocês tenham gostado. Ela amou gente, e a primeira vez dela também andando nesse brinquedo elétrico. E é isso gente, deixa o like, se inscreva no canal. Beijo, até a próxima.